Olá, meus amigos, parentes familiares, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu vou apresentar-me. Sou a Maria Caris, do canal do YouTube Portugal é Lindo. Gente, eu espero que o ano de vocês tenha começado bem, que vocês tenham iniciado o mês e esse novo ano com alegrias, com amor no coração, que as coisas estejam a correr tudo bem para vocês, ok? Particularmente para mim, estou super feliz. Todos os dias da minha vida, nesse mês de janeiro, eu só recebi coisas boas, bênçãos, surpresas, novidades, estou muito feliz, muito feliz, o mês de janeiro estar a fim dar. Hoje é o último dia do mês e confesso a vocês que para terminar o mês, recebi mais uma grande bênção. A tão inesperada e abençoada carta da plataforma do YouTube. Gente, graças a vocês, eu venho contar essa novidade, essa bênção e agradeço de tudo o meu coração pelo vosso apoio, o vosso amor, o vosso carinho e pelos joinhas que vocês continuem a divulgar e a compartilhar, tá bem, gente? Gente, gratidão a todos que estiveram no meu cantinho, que lá estão, os inscritos, não inscritos, os que estão a chegar agora. Seja bem-vindo, eu agradeço de coração, tá bem, gente? E foi vocês que me ajudaram a chegar até aqui e também com o amor de Deus, é claro, né? Primeiramente a fé, a determinação, gente, eu confesso que não foi fácil. Enfrentei sol, chuva, pandemia, sair para gravar vídeos não é fácil, gente, não é fácil. Mas eu não desisti, porque nunca fui uma mulher de desistir. Eu insisto e persisto nos meus objetivos. Eu sou uma mulher que vivo de sonhos e os meus sonhos estão a ser realizados. Graças a Deus e a todos vocês. Obrigada. Gente, quero dizer a vocês que eu vim trazer hoje para vocês aquele dia especial, a tanto que vocês esperam, que é o dia do nosso sorteio, ok? Vou apresentar a vocês as prendinhas que vão ser sorteadas e desde já agradeço de coração pela presença de vocês no meu cantinho. Aqueles que não ganharem desta vez, não fiquem tristes, continuem a apoiar, que você vai chegar à sua vez, ok? E também, gente, para os que têm canal no YouTube, que têm contas de apoio, pode comparecer lá no meu cantinho, deixa sua subscrição com contas de apoio, sua identificação, para eu colocar o seu nome na lista do sorteio. É mais oportunidade para você ganhar um prêmio, ok? O canal do YouTube, todos os meses, faz um sorteio. E depois, gente, eu entro em contato com os ganhadores e faço a sua entrega até o seu destino, ok? Então, vou apresentar as prendinhas a todos vocês. É uma prenda para um homem e uma para uma mulher, ok? Então, vamos lá. O homem pode escolher essa sandália do Flamengo com essa almofadazinha. Olha que linda sandália, gente. E também, o homem, se não quiser a sandália, pode escolher um kit de pares de meia da marca Fila. Cá está. Kit de pares de meia da marca Fila. Com seis pares, tá bem? Agora, vou apresentar a vocês as prendinhas das mulheres. Então, vamos lá. A mulher pode escolher esse creme para o corpo do Avon. Ou então, essa bolinha. Muito gira. Olha que linda a bolinha. Aqui dentro vem uma cuequinha. Mas, gente, a pessoa pode colocar o que quiser aqui. Pode também fazer recheados com chocolate, ok? E aqui dentro vai uma calcinha. Gente, essas duas prendinhas foram doações da minha grande amiga Núbia Araújo, que vive cá em Portugal, em Carcavelos. Obrigada, Núbia, pelo vosso apoio. Obrigada pelo seu carinho no canal do YouTube Portugal É Lindo. Obrigada por essa prendinha. Gente, e também os ganhadores fora de Portugal e dentro de Portugal também vai levar uma lembrancinha, que é uma recordação, um galinho, que é um imã. Belíssimo galinho, belíssimo galinho, é um imã para colocar a porta do seu figurífico, ou seja, da sua geladeira, ok? O galinho vai para os ganhadores fora de Portugal. E a bonequinha com o rostinho da Maria Caires. Olha que fofinha, gente. Com o nome do canal Portugal É Lindo, vai para os ganhadores dentro de Portugal, ok? Então, gente, agora que eu apresentei as prendinhas a vocês, as lembrancinhas, eu vou passar a estatística do YouTube, ok? Então, vamos lá. Gente, tinha caído no chão, tive que apanhar. A estatística do YouTube, todos os meses eu passo a estatística do YouTube para ver quais são os canais que estão em primeiro lugar, os países, Portugal, Brasil e mais outros além. Mas eu costumo passar os que estão em primeiro, segundo e terceiro lugar, ok? Então, vamos lá. Portugal está em primeiro lugar, mais uma vez, com 56,6%. Brasil, com 29,8%. E Japão, em terceiro lugar, com 5,8%. França, em quarto lugar, com 5,8%. Parabéns para os países que estão em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. E parabéns para todos os outros países. Eu agradeço de coração, ok? O vosso amor e o vosso apoio. E também, meus amigos, vamos ver masculino e feminino. Os masculinos, os homens, continua acima das mulheres, 66,9%. E as mulheres, 33,1%. Olha que maravilha, gente. Mas eu também não estou muito feliz que as mulheres estão a cair. Vamos lá, mulherada. Vamos subscrever lá no cantinho e deixar o vosso apoio. Eu também senti uma queda muito grande entre Brasil e Portugal. Antigamente, o Brasil era sempre acima de Portugal. E desta vez, abaixou o bué. 29,8% para 56% é uma grande diferença. Não sei o que se passa com os meus seguidores lá no Brasil. Estão a ver menos os vídeos. Vamos lá, gente. Vamos lá no cantinho. Gente, agora que eu já passei a estatística do YouTube a vocês, nós vamos dar início ao sorteio. O sorteio é para um homem e para uma mulher. Mas não fiquem tristes quem não ganhar. Porque todos os finais de mês nós fazemos o sorteio, ok? Então, vamos dar início ao sorteio? Parabéns aos ganhadores. Peço a vocês que não salte os anúncios, ou seja, não pulem os comerciais. Quando tiver a ver o vídeo, não esqueça de deixar lá o joinha, os comentários, se puderem. E também que o vídeo seja visualizado do princípio até o fim. Porque senão a visualizações não é válida, ok? Obrigada. Então, vamos lá. Gente, olha. Olha aqui o nome dos inscritos. Parabéns a você que está aqui. A subscrição é grátis, não é paga. Você pode ir lá, subscrever naquela letra encarnada, vermelha. Faça a sua subscrição. Carrega no sininho em todos os vídeos para você receber a notificação, ok? Então, vamos lá. Cá está o seu nome. Desejo boa sorte. Vou tirar o lacinho. E quero desde já desejar que você seja o ganhador. A prendinha será levada até o seu destino pelo correio, ok? Então, vamos dar início ao nosso sorteio. Gente, eu vou mexer bastante. Vou mexer bastante. Vou virar o posto. Vou tirar o papelinho. E desejo a você boa sorte. Boa sorte. Cá está o seu nome. Está no vídeo. Está cá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos trabalhar. Boa sorte aos ganhadores. Tudo de bom a vocês. Que vocês venham, venham com o pé direito e venham cá tirar essa linda prendinha que o canal oferece a você, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. O primeiro nome já cá está. Cá está o primeiro nome. Vamos ver quem será o primeiro ganhador ou a ganhadora do canal do YouTube Portugal é lindo. Vamos ver se é um homem ou se é uma mulher. José Alexandre Caires, cidade de Porto Velho, Rondônia, Brasil. Olha isso aí. Saiu um ganhador homem. Está aqui. Olha, para todos verem. José Alexandre Caires, da cidade de Porto Velho, Rondônia, Brasil. Parabéns, José Caires. Parabéns, parabéns. Fiquei feliz de você ser o primeiro ganhador do sorteio do canal do YouTube Portugal é lindo. Já saiu um homem, gente, para Porto Velho, no estado de Rondônia. Parabéns. Agora vamos à procura de uma mulher, ok? Então, vamos lá. Vamos lá ver quem vai ser a ganhadora mulher. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa sorte. Gente, por favor, divulga esse canal. Compartilha, traga mais amigos, parentes familiares para participar todos os mesmos do sorteio. Olha, já tirei um nome. Se for um homem, não é válido, ok, gente? Gente, então vamos ver. Vamos ver quem será. Vamos ver. Tem que ser uma mulher. Coisas da Cassie e YouTube mulher. Coisas da Cassie. Gente, é uma mulher que tem um canal no YouTube. Olha, está aqui, ó. Coisas da Cassie, que tem um canal no YouTube. Por acaso, eu não conheço alguém que tem um canal no YouTube, que fez a subscrição. E o YouTube manda a notificação com o nome das pessoas. Então, cá está. Vou entrar em contato consigo e vou dizer que você foi a ganhadora, ok? Gente, já saiu um homem, já saiu uma mulher. Eu estou super feliz. Parabéns aos ganhadores. E obrigada pela sua subscrição lá no cantinho. Portugal é lindo. Eu agradeço de todo o coração. Como vocês verem, já temos bastantes escritos homens. Já não temos mais aquele trabalho que a gente tinha antes, não é? E estou feliz porque as pessoas vão lá, deixam sua subscrição. O YouTube manda a notificação. E está aí, olha. Já ganharam o seu prêmio. Não pagaram nada e vai receber seu prêmio a sua casa. Obrigada, gente, de coração. Olha, vou terminar o vídeo. Agradeço a presença de todos vocês. O sorteio agora vai ser realizado no final do mês de fevereiro. Mas, no dia 15 de fevereiro, eu venho cá trazer a apresentação das novas prendinhas. Atenção, para o mês de fevereiro vai haver mais doadores. Vai haver mais surpresas, ok? Então, fico a aguardar a vossa presença. Um beijinho longo. Minhas voltinhas. E obrigado e até o próximo vídeo. Adeus, boa sorte e parabéns aos ganhadores.